O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A escolha pelo exercício do magistério tem motivos distintos, porque as existências são distintas. Mas a presença de uma bicha preta na escola, na sala de aula, faz toda a diferença. Essa frase a gente encontra na tese de doutorado em educação da Meg Rayara Gomes de Oliveira. Ela intitulou o trabalho como o diabo em forma de gente. Reexistências de gays afeminados, viados e bichas pretas na educação. E é sobre essa produção que a gente fala no programa de hoje. Bem-vindo ao Em Tese. Estão aqui comigo no estúdio a autora do estudo, Cia Nortense, doutora em educação pela UFPR. E não posso deixar de mencionar a primeira transexual negra do Brasil a defender o doutorado. Ao lado dela, a Graziele Tagliamento, especialista em diversidade sexual e de gênero e enfrentamento à homofobia. Sejam muito bem-vindas ao Em Tese. Obrigada. Primeiro de tudo, Meg, você problematiza, traz aí para a roda da discussão, dois grandes preconceitos. O racismo e a homofobia. E você chama a relação entre esses dois de interseccionalidades. Gostaria que você explicasse um pouquinho a relação dessas duas questões. Bom, o conceito de interseccionalidade, ele aparece nos escritos das feministas negras nos Estados Unidos e no Brasil a partir da década de 1970. Mas não tem esse conceito formado ainda. A ideia está presente. É somente em 1989 que uma jurista, uma advogada estadunidense, a Kimberly Crenshaw, que ela vai cunhar esse conceito. A partir de denúncias de que mulheres negras nos Estados Unidos estavam sendo preteridas no mercado de trabalho. E ela, para poder justificar uma ação que ela moveu contra uma grande empresa, ela precisou sustentar, teoricamente, essa discussão. E ela usou o conceito de interseccionalidade. E aqui no Brasil, é a partir de 2007, que alguns trabalhos vão tentar acionar alguns marcadores de forma interseccional. Raça, classe social, capacitismo. E a própria autora, quando ela desenvolve esse conceito de interseccionalidade, ela deixa em aberto que não existe um limite para a gente acessar esses marcadores. E eu percebi que a minha pesquisa, ela poderia se valer desse conceito de interseccionalidade para poder trazer para o debate tanto o racismo quanto a homofobia. Já que eles estão de formas conjugadas na vida dos gays afeminados, dos viados e das bichas pretas. Ora é o racismo que aparece de uma forma mais evidente, ora é a homofobia. Por isso que eu decidi fazer uma discussão onde esses dois marcadores se juntam. Aparecem juntos. Entendi. Agora, antes de a gente entrar especificamente no trabalho, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto atual que a gente vive, principalmente aqui no Brasil. Que contexto é esse desse duplo preconceito, Graziele? É um contexto totalmente conservador, né? No qual a gente vive. Há muitas forças reacionárias atualmente na nossa sociedade. E cada vez mais esses marcadores que a Meg estava dizendo, né? Os marcadores sociais da diferença, que são ótimos, que trazem a diversidade, a pluralidade, de formas de ser e estar no mundo, se tornam cada vez mais desigualdades sociais. E isso traz uma série de violências que as pessoas sofrem. Então, quanto mais marcadores sociais a diferença a pessoa tem, como no caso da orientação sexual, que é distinta da normativa na nossa sociedade, com a questão racial, a pessoa sofre muito mais preconceito, muito mais discriminação do que outras pessoas. E isso traz a morte simbólica e física das pessoas. E a gente fala aí também, além desses marcadores, a gente fala de algumas classificações, né? Que você traz, inclusive, no título do seu trabalho. Sim, porque foi fundamental ressignificar o conceito de viado, de bicha, principalmente. Porque são categorias que sempre foram utilizadas para nos atacar, para nos diminuir, para nos colocar à margem da sociedade. E à medida que nós assumimos esses marcadores, o viado, a bicha, o afeminado e outros marcadores, nós conseguimos desmontar as pessoas que nos atacam. É fundamental ressignificar esses conceitos. E esses marcadores, eles vêm a partir, a gente pode chamar eles de dispositivos de poder, né? Sim. Vêm de instituições de poder e a relação entre esses dispositivos moldam a forma como a gente trata o tema, né? São práticas, né? São práticas discursivas e que normatizam a vivência das pessoas, produzem práticas cotidianas. E são produzidas por práticas cotidianas, né? É uma relação que se retroalimenta. E quando a gente pensa em instituições, não é só uma instituição, né? Mas se dá nas relações, se perpetua nas relações. Porque a instituição não é algo abstrato, ela é corporificada por pessoas. E isso vai produzindo essas práticas. E ela está presente em todos os lugares, nas relações pessoais, dentro da família, nas relações afetivas, inclusive, no trabalho, na universidade, na escola. Ou seja, esse dispositivo, ele é acessado na medida que a normalização, a normatização, ela é tomada como algo fundamental para a existência das pessoas. E as pessoas que fogem a essa norma, a essa normalização, elas vão sendo excluídas desse espaço. E o corpo de uma pessoa LGBT, quanto mais discordante da norma heterossexual, quanto mais afeminada, quanto mais próxima daquilo que é considerado patológico, desviante, mais dificuldade de inserção as pessoas têm. E o dispositivo está presente nessas relações, né? Muitas vezes a gente se depara com pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade muito grande, mas ela tem a favor dela a cis-heterossexualidade. E é o bastante para que ela se posicione de uma forma empoderada em relação a uma pessoa LGBT. Então, a gente está falando aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma bicha preta, a gente tem uma dupla negação. Sim, com certeza. Tanto por conta do pertencimento racial, quanto com relação à identidade de gênero ou à orientação sexual. Porque são duas questões distintas. E muitas vezes esses marcadores vão interferir, inclusive, no acesso à educação, ao acesso ao mercado formal de trabalho, justamente porque são marcadores tratados como algo muito depreciativo. E a gente chega, então, em uma dessas instituições, que foi o local em que você concentrou aí a sua pesquisa, que é a escola, né, Meg? Sim. Porque, assim, eu deixo muito explícito no meu trabalho. A escola, ela não cria a LGBTfobia, ela não cria o racismo, mas ela reproduz o racismo e a homofobia também como dispositivo de controle, como dispositivo de poder. À medida que a escola impõe formas de comportamento que são consideradas adequadas para uma existência de uma pessoa do gênero, do sexo masculino, né, isso é um dispositivo de poder. Aí você tem todo aquele binarismo de gênero sendo acionado. Fila para menino, fila para menina, banheiro masculino, banheiro feminino, atividades para meninas, atividades para os meninos. E quando a gente tenta borrar essas fronteiras, o dispositivo, ele é muito mais violento, ele é muito mais cruel com essas pessoas. E é um problema que a gente observa, tanto com os alunos, na hora de se expressar, né, de, enfim, quanto com o professor, né, a professora, a aluna, enfim. Como se a capacidade da pessoa fosse medida por sua orientação sexual, identidade de gênero, cor, e aí se questiona a própria capacidade que o professor tem ou a professora tem de estar em sala de aula, como se ele, não, esse daí não é bom, não é um bom professor, não é uma boa professora, né. O corpo, ele é uma instituição política, né, ele vai revelar o que pode e que não pode ser feito, o que pode e que não pode ser dito, quem tem o direito à fala, quem tem o direito de se expressar, né, ou seja, o conhecimento acadêmico, o conhecimento teórico não faz parte da rotina da bicha preta. E aí entra a importância do enfrentamento, né. Com toda certeza, né, e esse enfrentamento, assim, eu vou trazer a minha experiência pessoal, né, que aí eu tomo o movimento social como fundamental nesse processo, o movimento social de negras e negros, o movimento social LGBT, e mais recentemente o movimento de travestis e transexuais, que ainda é um movimento com pouca visibilidade, né, dentro dos espaços acadêmicos, principalmente, né, raramente nós temos a presença de pessoas trans discutindo, negociando, dialogando com as universidades, né, e também uma presença muito reduzida de pessoas trans dentro do espaço escolar, seja como estudante, seja no exercício da docência também. Como é que é isso na prática, Graça? Na prática, a partir do momento, né, que isso acontece mais marcadamente na adolescência, quando a pessoa começa a fazer, no caso das travestis e dos homens e mulheres transexuais, começam a fazer o processo de transição, de assumir a sua identidade, né, começa-se o processo de exclusão da escola, com violência, piadas, e aí isso faz com que a pessoa vá se afastando desse espaço. E aí, o que que acontece? Pra chegar também na universidade, não vai chegar, porque já foi excluído lá atrás, ao invés de ser acolhida, de ser um espaço de proporcionar a inclusão social. A experiência ali já... Já acabou. Sim, e aquilo que você já falou, que é a descrença do sistema educacional na pessoa trans, né, como se nós não tivéssemos outra possibilidade de existência no mundo que não fosse a margem, né. E no caso das travestis e das mulheres transexuais, a prostituição aparece como uma continuidade da nossa identidade, né. Assim, eu defendo a legalização da prostituição, né, e a prostituição tem que ser uma possibilidade e não destino. Mas não há, exatamente. Como a única escolha que a pessoa tem. Porque, na verdade, assim, nós vamos sendo empurradas pra esse lugar, né. E muitas vezes, assim, a gente tem contas pra pagar, a gente tem que sobreviver, né. E acaba sendo... Mas não pode ser... Exatamente. A única opção. O Em Tese vai pra um rápido intervalo e já volta. Exatamente. Estamos de volta. Hoje, o Em Tese fala sobre a intersecção entre racismo e homofobia e a relação desses dispositivos de poder na escola. A discussão parte da doutora em educação, Meg Rayara Gomes de Oliveira. Nos acompanha nessa luta contra o preconceito, a psicóloga e especialista em diversidade sexual e de gênero, Graziele Tagliamento. Bom, Meg, de que forma que você foi buscar as respostas, ou mais perto de respostas, no seu trabalho? Bom, primeiro eu fiz uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa muito intensa. Me incomodava muito, né, que os estudos sobre homossexualidade masculina não pautavam a questão racial. E os estudos sobre a presença negra na escola não falavam nada sobre a existência de pessoas negras LGBTs. Então, essa foi a minha primeira discussão. Eu tinha que tentar entender por que é que as pessoas negras LGBTs não estavam sendo contempladas nessas discussões. E o que me apareceu como possibilidade para poder responder foi as autobiografias. Eu usei o livro do professor Márcio Caetano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a partir da leitura, que eu fiz o trabalho dele também, da leitura do Michel Foucault, a minha hipótese é que o enfrentamento estava presente no próprio discurso que tentava depreciar as existências dos gays afeminados, dos viados e das bichas pretas. E isso foi se confirmando a partir das entrevistas que eu fiz com quatro professores negros e gays. Eles se reconhecem como viados, como bichos, afeminados, invertidos. Enfim, os termos que eles utilizam são os mais variados justamente para poder marcar um lugar na sociedade e na escola. Eu entrevistei três profissionais aqui do Paraná e um do Rio de Janeiro. E uma coisa que eu fiquei bastante curiosa, porque eu cruzo as existências dessas pessoas com a minha própria trajetória enquanto docente, enquanto estudante também, é que os termos que apareciam lá no interior do Paraná, onde eu vivia, e aparecia também na comunidade quilombola, onde vivia um dos meus entrevistados, e também no Rio de Janeiro. Ou seja, os marcadores que eram utilizados para nos diminuir, depreciar, eles eram muito similares, eles eram muito iguais, independentemente da região onde a gente vivia. E uma das coisas que ficou também muito marcada nesse trabalho é que essa resistência vai buscar um lugar em centros urbanos maiores. As cidades com a tradição rural e com uma presença católica, uma presença religiosa muito arraigada, ela vai comprometer esses processos de enfrentamento. E, assim, das quatro pessoas que eu entrevistei, entrevistei três migrarons para centros urbanos maiores, buscando referências de existência em outras pessoas. Perfeito. Porque isso também era uma discussão que foi feita de forma individualizada com cada uma dessas pessoas, que eles se sentiam únicos no mundo. E à medida que eles foram migrando para outros espaços, eles foram encontrando referências positivas em outros corpos parecidos com os deles. Isso é muito importante. Grazi, qual que é a importância de a gente trazer essas vozes, essas biografias, essas histórias para dentro do trabalho acadêmico? Bom, é fundamental, né? São vozes que estão silenciadas na sociedade e que a academia, tradicionalmente, também silencia por uma suposta neutralidade para manter também uma posição de saber e de poder sobre o corpo, a vivência do outro. Porque, tradicionalmente, a academia é quem vai e diz, sim, você se caracteriza, vou colocar você aqui dentro dessa caixinha, dessa identidade. Nós, na academia, colocamos as pessoas, taxamos as pessoas, categorizamos as pessoas. Então, quando faz esse movimento inverso de não tratar mais como uma coisa, como um objeto de estudo, mas sim como participantes, coautores. Coautores, na verdade, seria fundamental se a gente conseguisse ainda colocar como coautoria cada pessoa que participa de uma pesquisa, porque são pessoas que estão participando efetivamente da construção desse conhecimento. Com isso, a gente consegue fazer um giro epistemológico mesmo para transformar o próprio conhecimento, sair desse conhecimento que é branco, cisgênero, heteronormativo, para um conhecimento que traz realmente a vivência das pessoas. Perfeito. Agora, Meg, um diferencial aí que eu pude perceber um pouco do teu trabalho, da tua pesquisa, é de toda forma como você apresenta o tema. Então, primeiramente, a questão da escrita em primeira pessoa. Grande parte do teu trabalho escrito em primeira pessoa, com as tuas vivências, com as suas impressões, além das impressões dos entrevistados. Depois, a gente tem aí uma mudança na questão dos títulos e subtítulos. Não é aquela forma quadradinha, a introdução, conclusão. Você deu um nome aos seus capítulos, digamos assim, sem falar da hora da apresentação, que também carregou um significado bastante intenso, que foi a forma como você se vestiu. Foi a roupa, a roupa também falou, né? Como é que... Então, porque assim, quando eu fui para a qualificação, no mês de outubro, eu estava muito tensa, porque a minha tese, ela não tinha a minha cara, ela não tinha a minha forma de escrita, por conta das exigências da academia. E a banca que me avaliou, ela falou, não, está faltando a Meg nessa escrita, você precisa se mostrar, você precisa se colocar. Ou seja, está faltando uma escrita bicha, está faltando uma escrita que desarticule essa heteronormatização, inclusive na forma de apresentar um trabalho. Eu falei, meu bem, agora não me jogue. Se me deu essa possibilidade... Eu tenho preguiça, né? E eu me joguei, né? E o primeiro capítulo, né, que é o prólogo, aliás, que é uma apresentação do que eu pretendo discutir, é onde eu já me apresento, né? O título do prólogo, ela é o diabo, que eu vou contar a minha trajetória enquanto criança, enquanto adolescente, como que eu passei por um processo de demonização, né? Principalmente dentro da escola, né, por conta do meu pertencimento racial, por conta dos meus trejeitos abichalhados mesmo, né? E a partir desse prólogo, eu fui me sentindo muito mais confiante para poder continuar nessa escrita que escapa, né, dessas normas muito conservadoras, muito quadradinhas, como você coloca. Porque se eu fosse me manter presa a um padrão de escrita... Ia ser até um pouco esquizofrénico com relação ao que você está discutindo, né? Você está tentando questionar. Porque para eu poder acessar esse tema, eu precisava de uma escrita que fosse compatível com aquilo que eu estava discutindo, né? E o tempo todo, me colocar na primeira pessoa, que a tese vai permitir que eu faça isso, né? Eu só vou me afastar dessa possibilidade quando eu faço citação direta ou indireta, que aí eu recorro à forma tradicional de escrita das autoras e autores que eu trabalho. E também busquei autoras negras, autores negros, autoras e autores LGBTs também, porque foi fundamental que a gente também fugisse desse padrão cisgênero, branco, eurocêntrico, como a Grazi fala, né? Porque senão eu ia continuar reforçando aquela norma. Sim. E com relação à defesa, é um ato político. A defesa, ela era um momento que eu precisava colocar em debate esse processo de violência contra a população trans, principalmente as meninas que estão na prostituição. Que tem uma expectativa de vida aí... De 35 anos. O Brasil é o país que mais assassina pessoas trans no mundo, travestis e mulheres transexuais. Nós estamos no mês de abril e são 37 assassinatos e sempre de uma forma brutal, de uma forma ritualística. Por isso que eu coloquei, que eu bordei o nome de algumas meninas no meu vestido. O vestido vermelho é justamente por conta do título da tese, é o diabo mesmo. Tem uma marca de bala no meu vestido também, né? Porque, assim, se eu estou naquele momento de defesa, é porque o movimento social permitiu que eu conseguisse acessar aquele lugar. As estratégias que eu utilizei de negociação com a academia, essas estratégias funcionaram. E muitas meninas, elas não conseguem utilizar uma estratégia, inclusive, para continuarem vivas. Porque a sociedade está o tempo todo acessando esse dispositivo de poder, no sentido, inclusive, de decidir se a gente deve ou se a gente não deve continuar vivendo. Entendi. Grazi, que mensagens que esses elementos passam? Olha, eu acredito muito que passa a mensagem assim, por mais que se mate, nós vamos continuar resistindo. Até não existir mais nenhuma morta. Porque essa é a luta, né? Porque não se morra mais pelo simples fato de ser quem é. De existir. De existir. E com requintes de crueldade, né? Não são mortes. São mortes com 10, 15 tiros. É um ritual. É um ritual, né? Que se faz. Então, eu acho que traz, assim, existem essas mortes, vocês tentam nos matar, mas nós vamos continuar lutando. Eu acho que traz muito essa mensagem, principalmente para outras travestis, para outras mulheres transexuais e homens transexuais. De que, olha, eu estou aqui. Essa mensagem, ela aparece no final da sua tese, né? Sim, ela aparece porque, assim, quando eu pensei em existências, em resistências, eu pensava o tempo todo, assim, como que é possível, né? Fazer com que outras pessoas tomem o conhecimento acadêmico também como uma estratégia de sobrevivência. Então, eu fiquei muito... Eu me perguntei muito por que as meninas que eu convidei para ir na minha defesa não foram, né? A academia é um espaço muito hostil, né? Elas não se sentem confortáveis naquele lugar, né? E o medo de passar por situações de constrangimento faz com que elas não acessem esse lugar, né? E o que aconteceu foi que, logo depois da defesa, quando a minha defesa começou a ser divulgada pelas redes sociais, muitas meninas que eu conhecia e outras que eu acabei conhecendo depois, começaram a se manifestar, né? Via rede social, dizendo que elas pretendem, sim, acessar o sistema formal de ensino, né? E pedindo para ler a tese para poder também se sentirem parte desse lugar, né? Para se sentirem parte desse momento de uma outra forma. Mesmo que não foi naquele momento, mas a aproximação com a leitura da tese vai possibilitar essa proximidade. Para a gente finalizar aqui nossa discussão, Meg, o que você conseguiu concluir com o seu trabalho? Você traz exatamente no final uma leitura de Foucault, né? Ele vai dizer que existem dispositivos de poder, sim, existem, mas que se há poder também tem resistência e existência. Então, assim, o que eu imagino, o que eu pretendo, o que eu sonho, o que eu... Assim, a universidade que eu vislumbro é uma universidade acolhedora, né? Uma universidade que garanta minimamente a nossa presença. Eu estou professora na Universidade Federal do Paraná, eu estou professora substituta, né? E o primeiro dia que eu fui dar aula, eu fui muito tensa, justamente por não me sentir parte desse universo. Eu ainda não tinha defendido a tese de doutorado, né? Mas, assim, a minha presença naquela instituição é uma presença política, sim. Perfeito. Assim, eu faço questão de não me esconder, porque eu andei muito pelas beiradas, pelas bordas. E agora... E as bordas, elas estão comigo. Quando eu migrei para o centro, eu trouxe todos esses marcadores do veado, da bicha, da travesti, da preta, sabe? Todos esses supostos estereótipos comigo no meu corpo. Eu faço questão de levá-lo para dentro da sala de aula. Maravilha. Agora, antes de eu agradecê-las, eu gostaria de finalizar a nossa discussão aqui de um jeito um pouquinho diferente, com a palavra e o elogio da orientadora da Meg, a orientadora enquanto ela fazia o doutorado, a professora Maria Rita de Assis César. Ela, além de ser uma militante, ela é uma excelente aluna. Ela produziu uma das melhores teses já produzidas nesse programa de pós-graduação. É uma alegria imensa, né? Uma mulher travesti, uma mulher negra que chega aqui e não precisa pedir licença para estar na universidade. E hoje, ela é professora substituta aqui da Universidade Federal do Paraná. Maravilha. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer essa discussão super rica que vocês proporcionaram. Desejar muito sucesso. Eu que agradeço o convite e que as pessoas leiam a tese que mais travestis, mais pessoas trans, homens trans, mulheres trans, bichos, viados, afeminados, acessem o sistema formal de educação. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada. E que a educação realmente seja plural, como deve ser. Com certeza. Bom, o Em Tese de hoje falou sobre a pesquisa em educação da primeira doutora transexual negra do Brasil, Maggie Rayara Gomes de Oliveira. Ela estudou a relação entre o racismo e a homofobia e suas formas de enfrentamento no magistério. participou dessa conversa com a gente a psicóloga Graziele Tagliamento. O estudo da Maggie pode ser consultado sem custo algum no banco de teses e dissertações da UFPR. Vale lembrar que o Em Tese e todos os programas da UFPR TV estão no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau. Tchau.